Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, e hoje eu estou trazendo um livro que é o Viver ou Morrer, um livro da editora Jambo, que é o Viver ou Morrer do Atos Beuren, que ele me enviou para eu fazer uma resenha, eu gostei demais do livro, estou julgando ele ainda, é um livro no estilo Escolha Sua Aventura, né? Então vou aproveitar esse livro do Atos Beuren, para falar um pouquinho sobre os gamebooks, ou os livros-jogos. O gamebook, para quem não conhece, é um livro que você lê a história e vai escolhendo o que vai acontecer com a história, você vai tomando decisões. Ele ajuda o leitor a participar da história fazendo escolhas efetivas. A narrativa, ela se ramifica em vários caminhos com o uso de parágrafos numerados ou páginas numeradas. O Viver ou Morrer, que parece que é o primeiro, um dos primeiros livros-jogos brasileiros, assim, publicados, assim, né? Ele segue essa linha. Então são vários parágrafos pequenos, para quem não conhece. Os parágrafos têm números, você tem uma ficha de personagem aqui na frente, onde você, na folha de aventuras, onde você cria o seu personagem. As atributos são destreza, vida e sorte. À medida que você vai lendo, você vai testando esses atributos, atacando, defendendo. O jogo usa dois dados de seis faces, mas se você tiver sem dado, ou estiver lendo, você pode usar a base da página, onde tem dois dadinhos aqui, que você pode simplesmente, se está precisando rolar dois dados, você abre uma página, assim, qualquer, e aí aparece lá dois dados que você usa no seu jogo, né? E uma coisa que eu achei interessante nesse livro-jogo, do Atos, é que são pequenas histórias, como se fossem contos. Você joga pequenos contos. Normalmente, na série Fighting Fantasy, né? O Feiticeiro da Montanha de Fogo, que a editora Jamba publica no Brasil, normalmente, você tem um livro inteiro, uma história inteira para jogar. Esse aqui, são várias histórias curtas, que você vai jogando. E eu achei legal, porque parece que é um livro-jogo meio casual, assim, então, você está meio sem tempo, você pega lá, joga, pá, 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 bata, morre de novo, volta para trás, vai, e é muito legal. Então, falando um pouquinho sobre os livros-jogos, né? Os livros-jogos, eles começaram em torno dos anos 1940, são informações lá da Wikipedia, né? Em 1940, com o escritor Jorge Luiz Borges, descrevendo, né, no conto dele, né, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, né? Ele descreve um escritor chinês, conta a história de um escritor chinês, que vai em seclusão, para escrever um livro e construir um labirinto, né? Com caminhos que resultam na combinação de dois. E esse conto diz que esse escritor chinês estava tentando criar algo que é tipo um game book. Então, já começou o grande mestre Borges já com essa ideia de um livro totalmente interativo, né? O psicólogo-behaviorista Skinner também sugeria a criação de livros de matérias escolares que fossem como se fossem esses livros de game-jogos, onde o jogador, os livros-jogos, onde o jogador iria escolher para onde que ele iria, o que que ele iria fazer, né? Você tem também um escritor americano chamado John Sladek, que ele fez, ele escreveu nos anos 60, uma série de histórias curtas chamada Alien Territory and the Lost Nose, que também eram histórias que vocês escolhiam. Mas o mais importante para a gente aqui no Brasil, eu conheci na década de 80 com aqueles livrinhos que saíram pela E de ouro, se não me engano, chamado Escolha e Sua Aventura. E, por incrível que pareça, foi uma das primeiras marcas de livros-jogos, o Escolha e Sua Aventura, Choose Your Own Time, né? A Caverna do Tempo, acho que todo mundo que dos anos 80 julgou, leu e julgou esse livro, eu era viciado nesses livros, e foi um dos primeiros, ele surgiu em 79, né? A Bantam, a editora Bantam criou em 79, é o Choose Your Own Adventure, Escolha a Sua Aventura, né? E, logo em seguida, você tem a TSR, a que fazia o AD&D, fez o Endless Quest, né? Que são histórias com base no AD&D, mas, sem dúvida, a marca de livros-jogos mais bem sucedida foi a Fighting Fantasy, que foi criada pelo Steve Jackson, que é outro Steve Jackson, não é o do GURPS, e o Ian Livingstone, que saiu no Brasil, está saindo agora pela Jamba, recomendo muito, até para quem está começando a jogar RPG, é legal para pegar a manha, o jeito, o jeitão das coisas, assim, do RPG mais tradicional de fantasia medieval, né? Ele foi criado, publicado inicialmente em 82, essa série Fighting Fantasy, né? São 59 livros da série original, que não é só fantasia medieval, tem apocalipse, tem ficção científica, tem aventura espacial, tem vários tipos de coisas. A parte medieval tem um cenário que saiu até publicado no Brasil, que é o Titã, que é um cenário ótimo, que eu recomendo, quem não tem cenário de fantasia para jogar, pega lá o Titã, tem muita gente, tem muita velharia no Brasil, muito dinossauro da RPG que joga nisso, que eu sei, né? E, então, Fighting Fantasy é a série mais bem sucedida. O Viver e o Morrer segue bem a linha da Fighting Fantasy, em termos de regras, é bem dinâmico, tá? O jogo, gostei bastante, tem ilustrações, aqui, ó, tem ilustrações, não quero mostrar muitas ilustrações para não estragar, mas são várias ilustrações, ó, os monstros. E, então, é isso aí, o Atos está de parabéns, eu estou esperando novos livros dele, então fica aí a dica, Gamebook, livro, jogo, Viver ou Morrer, estou divertindo a peça. Ah, eu acho que eu caí o meu... Ah, não, está aqui, onde eu parei. Então, estou divertindo a peça e é isso aí, fica aí a dica. E visite nós lá no Nitro Dungeon, RPG Blog, ou lá no meu novo blog, o Tio Nito Doido Demais Blog, os links estão aí embaixo, e vamos continuar jogando RPG, vamos jogar livro-jogo, porque livro-jogo é doido demais, inteira.